Olá pessoal, oi gente, parei numa cascalheira aqui na rua, no meio da estrada aqui, no meio de uma rua aqui, perto de uma serrinha Meio do nada aqui também, tem casa, não tem nada, só fazenda em volta, pra um lado do outro, tem um grotão aqui Achei muito interessante esse cascalho aqui, parece ser promissor isso aqui Aí é quartzo com ouro A Simona tá achando até ouro aqui, quartzo com mica, malacaxeta, não sei Não, acho que é ouro aqui Vamos levar então, bora, se é ouro vamos levar Separei já uns materialzinhos aqui, que eu acabei de achar aqui, pra vocês verem Cada um é mais bonitinho do que a outra Só que, como a gente pesquisa em alguns livros, fala sobre satélite diamante, ó Tudo tem aqui Ó, o tanto de qualidade de quartzo Algumas geminhas já cristalizadas Ó, essa pedrinha, que bonita, coisa mais linda Outra, amarelinha A maioria é do clube do quartzo, né Um quartzo ali, leitoso, natural Um tipo de quimberlito, ó Quimberlito bruto de uma rocha aqui, que não é Não é preciosa, mas Eguinha, sei lá o que eles falam Uma rocha Um pedacinho, um cristalzinho Ó Esse aqui é outro pedaço de outro quimberlito Isso daqui também, ó Tudo daqui, ó Tudo que é rocha que tem cristalzinho dentro assim, ó Que tem outros tipos de pedra São chamados de quimberlito, né Mas nem todos são diamantíferos Tem que saber na região se tem diamante Eu vejo o povo chamando isso aqui de opala por aí, ó Já vi alguns vídeos por aí, o povo falando que isso são opala, ó Tudo aqui dessa região, ó Ó pra vocês verem Só que eu não sei se é, não Vou levar uns pedaços aqui pra ver Fazer um teste na dureza dela, ver como é que é Jaspe vermelho Outro material bem fraco Ó Bem cinzento Eu não sei o nome desse aqui Porque parece um pouco com cimento Mas aqui é uma região que com certeza nunca passou nada com cimento aqui Até mostrar um veio aqui que sai de dentro da terra Olha aí, ó Tá camadinha bem fininha, tipo um Esqueci o nome desse material aqui Embaixo parece cimento, ó Mas não é cimento Ele segue um veio pra baixo aqui Dentro, pra dentro do chão Provavelmente que nessa região aqui tem diamante, hein Tem muitas pedras do chamado satélite do diamante Aí outra das branquinhas que o povo costuma dizer que é opala O povo falando por aí que isso são opala Eu não creio que seja, não A opala que a gente conhece é outra Só pra mostrar pra vocês, ó Jaspe Uma variedade rocha diferente Tamanho dos cascaizão rolado Vamos procurar na beirada uns corvos, uns rios por aqui, ó Vai que dá sorte de achar alguma coisa boa Aqui, ó, ele brilha, ó E essas pedras pretinhas aqui, mais escuras, também vou levar Vai que alguma delas me serve pra fazer alguma coisa Tem que ser bem limpinha Essa daqui já não serve Onde diz que tem ouro aqui, ó Vamos ver se tem mesmo Isso aí, galera Mais uma dica básica aí Quando vocês achar uma jazida com bastante variedade de pedra Pegou essas daqui, vocês podem procurar Que com certeza pode ter alguma coisa boa Valeu mais uma vez Tchau, tchau Tchau